E aí pessoal que segue o canal natureza em foco sobrevivência na selva sou de volta com mais um vídeo para o canal eu vou te mostrar para vocês aqui a situação desse pé de goiaba e esse ano ele fez foi produzir aqui muita goiaba aqui e aqui as goiabas estão aí sendo praticamente devoradas por pássaros é uma goiaba da polpa branca pessoal quase não gosta de goiaba aqui entendeu dessa polpa branca mais na polpa vermelha então quando produzir se muito cai no chão muitos caem no chão aqui outras pássaros comem e tá assim assim tá igual o pé de carambola aqui o carambola a quantidade de carambola aqui ó muita carambola e nem quase como aqui com a bola assim e também tá a goiaba também tem muita goiaba aqui nesse pé mas aqui na minha volta e olha só como é que tá é isso aí até a próxima